Já estamos de volta e olha só, a preocupação com a nossa saúde nesse período de pandemia é muito importante, mas a saúde das pequenas empresas também precisa de ajuda. A situação está tão complicada, tanto que muitas empresas não estão conseguindo nem pagar as contas básicas como a de energia. Na retífica da dona Esmerinda em Rio Preto, o vazio e o silêncio tomaram conta do local que sempre ficava cheio. Tivemos que fazer o corte da carga horária de 50% para que a gente pudesse fazer também a redução da folha de pagamento, para a gente conseguir fazer essa folha de pagamento. Mas um outro vilão veio assombrar a situação, que já é ruim. Com duas contas de energia em atraso, ela pensou que poderia pagar esses débitos quando a situação melhorasse, Mas não foi o que aconteceu. Como não teve em negociação, quase ficou sem energia para fazer o pouco serviço que ainda recebe na empresa. E a gente achou que as empresas também teriam essa medida de poder atrasar dois ou três meses e não ter o corte, mas eles disseram que não. Aí a gente correu para arrumar o dinheiro e fazer o pagamento de um. Isso foi numa quarta-feira, na sexta-feira eles vieram para cortar de novo, porque estava com outro talão também vencido. As pequenas empresas estão sofrendo com as restrições e, consequentemente, a queda nas vendas. E conseguir negociar dívidas como a energia, por exemplo, pode ajudar a salvar muitas delas. O problema é que as concessionárias não estão oferecendo nenhum tipo de negociação, o que tem deixado a situação dessas empresas ainda mais crítica. Por causa da pandemia, a Companhia Paulista de Força e Luz, junto com o governo federal, disponibilizou uma opção de parcelamento de contas de até R$ 1.500. Empresas que gastarem acima disso precisam pagar o valor integral. A falta de opções para negociar pode prejudicar algumas empresas. De acordo com este economista, a pior opção para superar essa situação seria o empréstimo. Ele acredita que, nesse momento, a sociedade como um todo precisa buscar novas formas para economizar e superar a crise que tem afetado todo o mundo. Abrir janelas, manter a iluminação do dia. Então, são atitudes que ele precisa tomar e que, às vezes, vai protelando, vai protelando no momento que não está em crise e fica tudo certo, vai se adaptando. Mesma coisa para consumo como água ou telefone, tem que se reinventar, tem que apertar o cinto, não tem jeito. O consumo tem que diminuir. Se a minha venda diminui, o consumo do meu cliente está diminuindo, eu, por consequência, tenho que partir para isso também. Se inscreva no canal.